Quando o menino nasceu, é assim que pode suportar. Ele foi batizado no fogo do combate. Foi ensinado a nunca recuar, a nunca se vender. Ensinado que morrer em serviço num campo de batalha era a maior glória que ele poderia alcançar em sua vida. Eles são imortais. Vamos ver se fazem juízo ou não. Este é o lugar onde os prenderemos. Este é o lugar onde lutaremos. Aqui é o lugar onde eles morrerão. Lembrem-se desse dia, homens. Pois para sempre ele pertencerá a vocês. Uma nova era sem esse.